Música Olá meus amigos, eu sou João Paulo Oliveira, professor de Direito Eleitoral e esse é o Minuto SES. Hoje nós vamos falar rapidinho uma dica sobre o Ministério Público Eleitoral. Há dois princípios que informam o Ministério Público Eleitoral, o princípio da federalização e o princípio da delegação. A federalização significa que as funções eleitorais de Ministério Público são exercidas pelo Ministério Público Federal. Por isso, o Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. O Procurador Regional Eleitoral, que atua perante os Tribunais Regionais Eleitorais, é um Procurador Regional da República designado pelo Procurador-Geral. Perante os juízos de primeiro grau da Justiça Eleitoral, no entanto, atua o Ministério Público Eleitoral. Por isso que se fala em um princípio da delegação. É como se a lei delegasse, na primeira instância da Justiça Eleitoral, a função eleitoral ao Ministério Público Estadual. Bons estudos a todos.